Olha, nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos em municípios baianos pelo Ministério Público da Bahia e também pela Secretaria de Segurança Pública, viu? As instituições investigam crimes de execução e fraude processual. A repórter Lorena Dias vai chegar mais com esses detalhes. Isso mesmo, Lícia. A Operação Lamaçal tem como alvo sete policiais militares que são investigados por execução sumária e fraude processual. As buscas foram realizadas nas casas, nas residências desses sete policiais, assim como nos armários funcionais localizados na décima e na nonagésima primeira companhia independentes de polícia militar, as quais eles estão vinculados. Foram apreendidos celulares, armas e munições com o objetivo de colher mais elementos de prova sobre as circunstâncias das mortes de Alain de Aquino Silva, ocorrida em janeiro de 2020, e de Juraci Gonçalves Júnior, em maio do mesmo ano, no município de São Sebastião do Passé. As investigações do Ministério Público da Bahia revelaram fortes indícios de execução sumária das vítimas pelos policiais militares investigados. Eles haviam registrado essas duas mortes como intervenção policial diante de resistência armada das vítimas. E há ainda indicativos dos crimes de fraude processual pela alteração da cena dos fatos para simular esse suposto confronto aí entre as vítimas e a polícia, como se elas estivessem ali praticando atos ilícitos, né, e também com as suspeitas ali de atividades típicas de grupo de extermínio da região. Os mandatos, eles foram cumpridos em São Sebastião do Passé, Feira de Santana, Capim Grosso e Candeias, e teve aí a participação não só do Ministério Público, como também da Secretaria de Segurança Pública e, é claro, da Corregedoria da Polícia Militar, já que esses policiais aí teriam alterado a cena do crime, né, relatado fatos que não teriam acontecido e isso tudo está sendo investigado aí pela polícia. O caso, ele ocorre sob sigilo, então a gente não tem o nome desses sete policiais envolvidos, mas a Operação Lamassal, ela segue aí investigando esses sete policiais militares. E aí